Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu estou ótimo. Hoje é dia 31 de dezembro de 2011, um ano muito cheio de emoções, principalmente no que diz respeito à nossa amada tecnologia Flex, pois depois de muito debate em cima de Flash Player, HTML5 e o futuro dessas tecnologias e blá blá blá, vem Adobe, nos dá uma rasteira e o resto da história vocês já sabem. A tendência é que o Flex melhore depois que for realmente incubado pela Apache Foundation, porém o mercado neste momento não possui qualquer confiança no Flex. O que nos fez, quando eu digo nos, no plural, eu me refiro tanto a mim quanto aos meus colegas desenvolvedores Flex, a procurar alternativas para o desenvolvimento de front-end. E alternativa é o que não falta. Então, no início nós ficamos um tanto quanto abalados, pensando naquela sensação que você tem quando você está prestes a desafiar a sua zona de conforto, principalmente quando você é obrigado a fazer isso. Aliás, eu conheço poucas pessoas que desafiam a zona de conforto voluntariamente. Mas esse susto passou logo, porque pelo menos do meu lado eu saquei que eu tinha, procurando nos lugares certos e a tecnologia certa, eu saquei que eu tinha mais recursos à minha disposição do que com o Flex. e esses recursos estavam mais adiantados tecnologicamente. Eu não consegui achar o termo correto para dizer aqui. Mas, por exemplo, o Flex é uma suite de componentes. E eu consegui achar um componente correspondente a cada um dos componentes que eu estava acostumado a utilizar no Flex, eu consegui achar um correspondente no mundo HTML, JavaScript e CSS. Na maioria das vezes, melhores, com mais recursos e mais estabilidade. Então, eu fui ficando empolgado com isso. O grande rockstar do momento é o tal do HTML5, que na verdade não é grande coisa. O alar de todo em cima dele é porque a galera anti-flash, quando eu digo flash, flash player, viu no HTML5 a sua capacidade de fazer animações, tocar música e vídeo, e viu nisso um grande aliado para poder finalmente banir o flash da internet. Isso dificilmente vai acontecer, mas o HTML5 é uma grande promessa neste sentido. Então, por enquanto, eu que venho do Flex, não estou muito preocupado com o tal do HTML5. Posso muito bem utilizar o XHTML ou o próprio HTML como estrutura das minhas páginas. Não tem qualquer problema. Eu conseguiria. O HTML5, obviamente, ele traz algumas facilidades a mais, mas não é estritamente necessário. Então, por enquanto, eu pouco pretendo falar sobre coisas relativas exclusivamente ao HTML5. O meu foco é mais no JavaScript e no CSS3. Tá bom? Então, vamos lá. Mas, apesar disso, eu estou aqui hoje para falar rapidamente sobre o HTML5. Ok. Então, falando de HTML5, é legal sabermos quais são as novas funcionalidades à nossa disposição. E a informação, ela está muito fragmentada em diversos blogs, em documentação oficial, mas quem consegue ler a documentação oficial no site do W3C? É tudo muito técnico e não tem qualquer exemplo de utilização. Bom, eu já desisti de tentar me entender com a documentação do W3C. Então, pesquisando, eu cheguei à conclusão que a melhor forma de estudar é obter uma lista de todas as funcionalidades à nossa disposição. E, por acaso, eu me deparei com uma funcionalidade, não é uma funcionalidade, é uma biblioteca, chamada Modernizer. Então, deixe-me acessar o site. Modernizer com ZR. Modernizer.com Ok. Então, veja, resumindo, o que é o Modernizer? É uma biblioteca JavaScript, bem pequenininha, que detecta as funcionalidades do browser, onde o seu sistema ou o seu site está sendo acessado, e coloca classes na sua tag HTML, indicando para você quais são as funcionalidades presentes e quais não estão presentes naquele determinado browser. Então, é fundamental, se você quer desenvolver alguma coisa que esteja pronta hoje, possível de utilizar hoje, com o HTML5, você precisa detectar quais são as features à sua disposição, nem que seja para você dar um aviso para a pessoa de que ela não poderá fazer tal, tal e tal coisa, porque o browser dela não suporta. Como desenvolvedor, um dos desenvolvedores do Modernizer é o Paul Irish, está aqui, Paul Irish, que é um dos grandes nomes do JavaScript na internet. Então, veja, da mesma forma como no Flex, a gente precisava saber quem estava por trás de uma biblioteca antes de adotá-la, para saber a qualidade do código, para saber se a possibilidade de a gente ter um código malicioso ali dentro, performance, essas coisas. No JavaScript, isso é muito mais verdadeiro, porque a gente usa muito mais coisa de terceiro. Então, fica aqui a primeira dica, se você for utilizar, não é se, mas é uma questão de quando você for utilizar algo de terceiro, procure saber quem são os desenvolvedores e procure ler o código-fonte. Geralmente, toda a biblioteca JavaScript geralmente tem uma versão aberta e comentada e tem a versão minified, ou seja, sem espaço, sem quebra de linha, sem nada, para que fique mais levinha, light-white, como eles costumam dizer. Legal? Então, eu vou mostrar um exemplo prático do Modernizer. Então, eu vou baixar aqui, veja, nós temos a versão de desenvolvimento, que é sem compressão, 42Kbytes, e você configura a sua para a produção. Então, eu vou baixar de desenvolvimento, está aqui, todo o código JavaScript, está ok? Eu simplesmente vou selecionar tudo, Ctrl-C, eu tenho utilizado o Zend Studio para desenvolver com HTML, JavaScript e CSS, porque, como o meu back-end é em PHP, o Zend Studio não é a melhor IDE para front-end, nesse caso, mas também não é a pior, não faz feio. E eu continuo contando com recursos que eu utilizava muito, como, por exemplo, Alt e seta para cima e para baixo, para poder mover linhas, duplicar linhas, Command-D ou Ctrl-D no Windows, para poder sumir com uma linha completamente. Então, isso realmente faz falta. E, utilizando o Zend Studio, que é baseado no Eclipse, eu continuo contando com estes recursos. Então, eu vou criar aqui um novo projeto de PHP, projeto local, aguardando a boa vontade do Zend Studio. Vocês devem ter reparado que eu estou utilizando o Windows, eu estou utilizando dentro do Parallels, uma máquina virtual, não abandonei o meu amado Mac, nem pretendo fazê-lo, porém, todas as aulas de Screencasts serão feitas com Windows, pois a maioria das pessoas utiliza o Windows. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou chamar este de Modernizer. Vou dar... Vou até colocar o nome do projeto com letra minúscula, assim ele já vai criar uma pasta com letra minúscula. Básico, PHP 5.3, exatamente. Eu estou sempre utilizando a versão mais atualizada do PHP. Ok, next, next. Não quero nada de especial. E ok, aguardando a finalização do projeto. Acho que já até foi, né? Ok, estamos prontos para começar. Então, eu vou só largar um eco ali. Agora sim. Modernizer. Perfeito. Expecionar elemento para trazer aqui o inspector do Chrome. Então, veja. Aqui eu tenho a estrutura HTML do meu documento. Tá bom? Então, nós vamos ficar de olho nessa tag aqui, HTML. Nós não temos nada nela por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Criar aqui. View.js Novo arquivo JavaScript, vou chamar de Modernizer.js E nele eu vou colar o que eu copiei do website Modernizer. E aqui, eu vou copiar uma estrutura HTML. Aliás, eu não vou nem copiar. Não é algo saudável você colocar HTML solto dentro de um documento PHP. PHP, porém, isso é apenas uma demonstração, ok? Dentro do head, script. Perfeito. Eu falei que o Zen Studio não era o ideal, mas vocês podem ver que ele também não é ruim. Ele vai completando legal o HTML para a gente. Então, eu quero aqui, dentro de View, barra JavaScript, Modernizer.js. Ok. Então, vamos voltar no Chrome e atualizar. Ok. Vejam aqui agora. O HTML tem diversas classes associadas. Essas classes não têm nada a ver com orientação a objetos. São classes CSS. Se você não sabe o que são classes CSS, sugiro que você vá até o blog do Maljor. Ok. É um fera brasileiro em tudo que é relacionado a desenvolvimento web com standards, que seria JavaScript, CSS e HTML. E ele tem tudo lá mastigadinho para você. Então, veja, o Modernizer identificou todas as capacidades do browser no que diz respeito a HTML5 e colocou classes na tag HTML. Então, veja, primeiro aqui, JS. Aqui embaixo, JS significa que o browser está com o JavaScript habilitado. Flexbox, Canvas, CanvasText. Veja, no touch. O que isso significa? Que o browser não tem capacidade de touch. Não sei do que se trata. Provavelmente, alguma coisa relacionada a dispositivos móveis. Então, qual que é a sacada? Se o browser possui aquela feature habilitada, ele coloca o nome da feature. Caso não tenha, ele coloca o prefixo no. N-O traço. Então, nesse caso, no touch significa que não tem touch. O Chrome é um dos browsers mais completos que existem, se não o mais. Então, veja, analisando aqui, nós não temos no em nada. Então, no Chrome você consegue rodar praticamente tudo. Olha só, SVG, Web Workers, Local Storage, Vídeo, Áudio, tudo, tudo, tudo. Inclusive, Transition 3D. Deixa eu ver. É Transform. CSS, Transform 3D. São as coisas mais modernas que existem no que diz respeito ao HTML5. Vamos ver esse mesmo resultado no Internet Explorer. Local Host. Para quem não sabe, o Internet Explorer finalmente tem um painel de desenvolvimento. E, veja, lá estamos. Então, ele possui JS, mas não tem Flexbox, não tem suporte a Canvas, nem Canvas Text, nem WebGL, nem Touch, nem Geolocation. Esse, eu não mencionei antes, é o Internet Explorer 9. Então, veja, mais para baixo, olha só. Ok? Então, com isso, com o Modernizer, que é apenas um Include JavaScript, a gente tem como saber quais são as features HTML5 do browser. Tá, mas o que eu faço com isso? Uma classe CSS serve apenas para eu estilizar um documento HTML, correto? Até certo ponto, sim. Não fosse jQuery, que é o que nós veremos agora. Pois bem, jQuery. jQuery é uma biblioteca JavaScript, a mais popular do mundo, que nos permite, basicamente, manipular o DOM, DOM, que significa, é a sigla para Document Object Model. Para quem vem do Flex, o DOM, ele é o nosso Display List, a hierarquia de componentes visuais. Tá ok? Então, no HTML, ele chama-se DOM. Não só isso, jQuery provê também recursos para comunicação assíncrona, o tão falado AJAX, com chamadas via POST e GET, basicamente. Acredito, ainda não cheguei lá, mas que ele também utilize outros verbos do protocolo, como PUT e DELET. E também possui alguns efeitos. Tá bom? Então, veja, se você rodar o código aqui, temos um efeitinho básico, etc. É muito fácil de usar, é muito fácil de aprender, e é a minha escolha para a série de screencasts que eu pretendo fazer. Tá bom? Então, a utilização do jQuery é muito simples, é simplesmente colocar um arquivo dentro do nosso projeto. Veja, o jQuery é um pouco maior do que o Modernizer, tá ok? Mas existem versões minified. Então, aqui eu vou simplesmente copiar. Essa é a jQuery 171, a versão mais atual. Então, vamos lá. Novo arquivo JavaScript, eu vou chamar de jQuery. E salvar ali. Na verdade, ele já me trouxe a versão minified. Tá vendo? Apesar de ser código aberto, você não consegue ler, porque não tem espaço e não tem quebra de linha, etc. Mas você consegue, no repositório deles, ter a versão aberta, caso você queira analisar o código. Tá bom? Então, veja. Vou duplicar... Esse aqui. Primeiro de tudo, eu coloco o jQuery e depois eu saio colocando o resto. Tá ok? Vou mostrar aqui... que não existe qualquer diferença na nossa página. Tá bom? Então, os... Veja, eu tenho lá os dois includes, olhando o código fonte, porém, nada está sendo feito. Ok. Então, eu só quero... Eu não vou muito adiante no uso de jQuery, nem no uso de Modernizer. Eu só quero mostrar para vocês o que se pode fazer. Tá bom? Para que depois a gente vá se aprofundando no uso dos recursos. Então, veja. Vou criar... Um outro JavaScript, chamado app.js, onde eu vou colocar o meu código customizado, o meu JavaScript. Então, a mesma coisa aqui, duplicando. E... app.js. Para ter certeza... que ela está sendo carregada, eu vou disparar um alerta, de teste. F5. Opa, não no source. Ok. Um alerta de teste. Bacana. Primeiro, eu vou testar. Legal. Depois, eu vou explicar. Document. Então, $document. Isso é o jQuery em ação. jQuery acessa o documento, ou seja, o documento HTML, e retorna um objeto jQuery. Esse objeto jQuery tem um método chamado ready, que eu passo como primeiro argumento, como primeira propriedade, uma função, um método anônimo. Ok. Então, o que isso significa? Quando a minha página terminar de carregar, ele vai executar esta função. É como se fosse o creation, complete, init do flex. Quando aquele componente, ou até a aplicação terminar de carregar, execute aquele método. No lado do javascript, nós temos o document read function. Então, toda a nossa programação vai dentro dele. Tudo. Tudo. Nós não teremos, em nenhum momento, ou raramente, funções desse tipo aqui, trabalhando com jQuery. Ok. Então, A é igual a B, por exemplo. Não. Isso não existe. Nós trabalharemos sempre dentro da função anônima, que está dentro do namespace, ou do escopo jQuery. Bacana? Legal. Então, veja. Da mesma forma que eu capturei aqui o documento completo, transformando em um objeto jQuery, eu posso saber se uma classe está disponível. Então, vejamos. Como que nós vamos fazer isso? Sempre o dólar. Ok? O dólar é um atalho para o método jQuery. Então, ao invés de a gente ficar digitando jQuery o tempo todo, nós vamos com dólar. Ok. Então, dólar. Aqui dentro, eu posso pegar qualquer coisa. Literalmente, qualquer coisa. Então, veja. Eu vou colocar aqui um p. Id. Test. Test. E vou colocar. Isso é apenas um teste. Desculpe, meu teclado está desconfigurado. Mas, legal. Então, eu quero o conteúdo desse teste. Vou jogar num alerta. Como é que eu faço isso? Teste. É o id. Isso vai me retornar o p. Eu quero o HTML. Legal. Mas, eu quero isso dentro de um alerta. Quando eu atualizar, isso é apenas um teste. Ele me pegou tudo que estava dentro do p. Ele acessou esse p e me trouxe o conteúdo. Da mesma forma, o que acontece? Vamos pegar ali, acessar uma das classes criadas pelo Modernizer. Primeiro, eu preciso capturar o elemento que eu quero analisar. Então, da mesma forma que eu peguei aqui o document, eu vou pegar o HTML. Posso até pegar assim, mas o teste que eu fiz funcionou, foi com aspas. Então, depois eu tiro as aspas para saber. E aí, eu preciso utilizar um método que chama-se hasClass. Ou seja, se possui a classe que eu quero. Então, canvas. Agora sim. Então, eu pego o HTML. Vejo se existe essa classe associada à tag HTML. Então, vamos lá. Vamos testar primeiro no Chrome. F5. Possui suporte a canvas. Ok. Vamos lá no Explorer. Eu já vejo aqui que não tem. Porém, através do jQuery, eu checo se tem ou não. Então, está ok? Para eu poder mostrar uma mensagem para o usuário. E vou ver também no Chrome. Desculpa, no Firefox. Ok. Possui suporte a canvas. Vamos mudar um pouquinho. E touch. E vou colocar aqui para mudar também a mensagem. Nenhum deles é esperado que tenha. Então, não possui suporte a touch. A mesma coisa aqui. Não possui. E não possui. Legal. Então, nós vimos aqui uma maneira de programaticamente saber se o browser tem determinado recurso habilitado. Só isso já nos dá um pouco mais de segurança para utilizar hoje recursos do HTML5. Porque aí você tem como fazer o chamado fallback. Ou seja, quando não tem um recurso, você coloca outra coisa mais simples no lugar. Bacana? Legal. Voltando aqui, eu vou utilizar o Firebug no Firefox, que é o meu browser escolhido para desenvolvimento. Todos os browsers modernos possuem uma área de debug, onde você tem bastante recursos para analisar o seu código. Mas eu tenho o costume de utilizar o Firebug, que é um complemento do Firefox. Legal? Ele é bem completo. Tem um console e esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se eu quiser, em tempo de execução, jogar um alerta. Está vendo? Aqui no console mesmo, eu consigo testar diversas coisas. Mas eu estou interessado mesmo, é no HTML da página. Então, está aqui. Todo o script que está na página. Legal? Inclusive, o meu, eu consigo ter uma visão com bastante detalhe sobre o meu código, utilizando o Firebug. E aí, eu quero saber qual é a dessas funcionalidades HTML5. Afinal de contas, essa é a finalidade deste screencast. Então, vejamos. Vamos pegar alguma coisa aqui um pouco mais obscura. Vamos pegar o Web Workers. Então, está lá. Selecionei, copiei. E aí, eu venho no amado Google. E aí, HTML5 Web Workers. Vamos ver o que ele me traz de recursos. Está vendo? Mano, introdução ao HTML5 Web Workers. Está num site chamado Code Diesel. Nunca ouvi falar. WebSocket em 10 minutos. É patrocinado. Eu nem dou... Eu nem dou trela para esses anúncios patrocinados. Mas, no segundo resultado aqui, fora dos patrocinados, eu tenho o W3.org, que provavelmente é a documentação oficial do W3C. Podemos até dar uma olhada lá. Vou deixar abrindo. Aqui, utilizando Web Workers, MDN, Mozilla Developers Network. Eu desconheço o site mais confiável que esse. Então, é para lá que eu vou. Então, vou esperar carregar. Veja, aqui é a documentação oficial do W3C. Nem dou bola, porque, apesar de ser a oficial, primeiro que é ruim de ler. E, segundo, que é muita coisa técnica. Mozilla fala de uma forma mais amigável para a gente. Está ok? Então, eu não quero entrar em detalhes sobre o Web Workers. Eu só estou mostrando para vocês como que eu tenho feito as minhas pesquisas para descobrir de forma segura para que serve cada nova funcionalidade do HTML5. Legal? Então, vamos pegar outro aqui. Multiple BGs. Copiar. E aí, eu volto aqui. No lugar desse, eu ponho Multiple BGs. Vamos procurar... Olha só. Lembra que eu falei do Maljor? Aqui, um post do Maljor sobre Modernizer e CSS3 e HTML5. Legal? Eu gostaria que tivesse outro do MDN, mas não temos. Provavelmente, porque Multiple BGs não diz tanto... A forma de trabalhar com backgrounds múltiplos é mais com CSS do que com JavaScript. Ok? Mas, vamos ver aqui o que nós temos no CSS3.info. Então, o exemplo aqui está dizendo que esse box tem duas imagens de background. A primeira sendo a ovelha, alinhada com o bottom e o centro. E a segunda, a grama e o céu, ok? Alinhado ao topo e à esquerda. Então, é uma propriedade CSS3. Mas, eu acho que vocês pegaram o espírito da coisa. Então, a forma mais segura de você começar a dar seus passos no HTML5 é saber, primeiro, quais são as funcionalidades à sua disposição e depois pegar cada uma delas e ir até o Google e pesquisar. De preferência, tentando entender quais são os sites mais confiáveis para isso. E isso, com o tempo que você pega amanhã. E aí, você consegue saber se o HTML5 vai atender as suas necessidades ou não. Ok? Esse screencast já se estendeu mais tempo do que eu gostaria. Mas, a mensagem foi passada. E eu espero conseguir gravar mais e mais para trazer um pouco de luz sobre essa transição aí que muitos de vocês terão que passar. Particularmente, eu estou adorando aprender uma coisa nova e trabalhar com essa trinca aí, HTML, JavaScript e CSS. Eu nunca abandonei, mas também nunca estudei a fundo. E, de quatro anos para cá, a evolução foi impressionante. Evoluiu muito mais do que o Flex. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido e até o próximo screencast. Obrigado por ter assistido e assistido.